Estamos viajando de carro por uma região conhecida como Balcãs. Dormimos numa pequena cidade no sul da Croácia, chamada Garnitska, em uma pensão administrada pelos proprietários que passaram amanhã em uma conversa muito interessante com a gente. O mais engraçado disso tudo foi que ambos falavam pouquíssimo inglês e mesmo assim conseguimos trocar ideias e escutar boas histórias dessa região. Doce vai ver... Galinha... Ah... Chico de scriptura! Chico de mentes frатовos na escola. A oh... Chico de mentes fratuas na escola. Na escola e... Chiquen kinder is home, school and home. Home and mother chicken, mother chicken speak. Good sleep. Good, very good, thank you. Nice bed. And pay the booking in cash or card? Cash. Cash? Good. And would you like retention? Retention in booking. Ah, yes. Ten. Ah, note in booking. Ah, ten. Of course. Ten. Thanks, thanks. Write the comment. Yes, we will write the comment. Ah, here, 39. Okay. I will take. I will drink. Would you like coffee? No, no, it's fine. Thank you. No, no, thank you. More? Not me. Not me. Yeah. I will drink coffee. Ah, yes. I will drink coffee with coffee. Yes, I know. Of course. Okay, thank you. Excuse me. I will put it in Portuguese. English. There. There. the story for you. Due to memory. Ah Okay. To remember, a memory. To remember, Yes 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 Good, Good. Remember the писians. Partisans? Partisans... Partisans... Parcízanos. 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 Smrt faxismo. Smrt? Smrt. Smrt faxismo. O outro, é Sloboda narodu. Sloboda narodu. É assim. Smrt faxismo. Sloboda naroda. A Hanım. N индapete. People. runner? An ünio. dar trick? Oficiire. Smrt faxismo. Zloboda narod. Darn hatišan faxismo. Ah, dead. Dead, fascismo. Smrt, dead. Fascismo. Dead, fascismo. A mão não é assim. Não é assim. É assim. Virado. Virado. Smrt, fascismo. Você vai ver a foto. 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 Partizan. É assim. É assim. É assim. É assim. Sim. Eu gosto de Tito e Little. Muito bonito. Tito. Little Tito. Sim, Little Tito. É assim. Não quer dizer o Tito. Não quer dizer o Partizanismo. Não. Não quer dizer a Tito. Não. Não quer dizer... Antifascismo, não. Não? Não. Não. Não quer dizer o Tito. É assim. Não. Em um outro... O que é a foto? O que é a foto? História. Professor História. Professor História. Ah, ok. Não falo sobre... Não, não, não. Ok. Ah, com você não? Smart. Smart. Nacional. Nacionalismo. Ustaça. Ah, Ustaça. Muito ruim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Ustaça era militar nacionalista. Ultra nacionalista. Ultra. Brasil, Ustaça. Argentina. Argentina, Brasil, Austrália. Ah, há Ustaça no Brasil. Argentina, Austrália. Agora? Esta vez? Esta vez? A guerra foi feita. Sim. A guerra foi feita. A guerra foi feita. Ah, eles... Eles moram para esses países. Para que eles moram? Depois da guerra? Sim. Quem é? A música. A música. Ah, arrepiado. Com a música. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Você é a pioneira? Blue... Blue... A capa? Blue... A capa? A capa? Red. Marana. Red? Red. Os filhos são primeiros. Primeiro. Na escola? Sim. Todos. Mas todos os filhos. Os filhos são primeiros. Um. Um. O que é isso? Operação. Ah, operação. Operação, mas difícil. Ah, ok. É muito alto. Sim, sim, sim. Operação... Brúho. Hérnia. Ah, hérnia. Hérnia, hérnia. Hum. 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 Estou bom. Estou bom. Estou bom? Right on. Estou bom! Você pensou uma suda de repente? Estou forte! Estou forte! Deixante, deixante! Super. Super. Super, super. Super, super. Inhalator com virus, bacterias. Ah, matou tudo. Virus, bacterias. E... Para... 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 Okay. ... Good. ... 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 ou o trabalho, trabalho, turismo, o mar... Eu e o politico, eu. Você? Você é o politico. Você é o politico? Sim. Presidente da Kronócia. Esse é o presidente agora? Não, não. Uau! Como você diz o presidente? Plenković. Presidente e o presidente. Prime Minister. Prime Minister. Eu sou o Sinich. Você é muito importante. Você é muito importante. Você é muito importante. Quem é isso com Sinich? Você é muito importante. Sim, mas ela tem um importante o vídeo. Não vou esperar. Você disse que Júgoslavia foi bom, então... Júgoslavia foi bom. Júgoslavia é super. Para viver. Mas a vida é mais boja do agora em Júgoslavia? Antes. Antes, é mais boja. Eu... Eu? 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 O que vocês fizeram? Trabalho. Trabalho na Igoslavia. Agora é igual. Não há trabalho agora. Na Igoslavia, todos têm trabalho. Trabalho na escola. 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 Trabalho. Trabalho. Trabalho na escola. Trabalho na escola. Trabalho na escola. Dois trebalho na escola. Du v Carnes. revolution 3 anos. V Heavenly. Trud lights. Trabalho. Sale. Eu. Você. E a serp. Ah, você é serp. E a criação? A guerra. 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 Porque você é... ...Croatia. E a Yugoslavia não é Srb. Não é Srb. A me, a Yugoslavia e a Yugoslavia. Sim, a Yugoslavia. Não é Serbiana, não é Croaciana. A Yugoslavia. É o melhor. A Yugoslavia, ok, não é. ...a... 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 ...30 anos. 30 anos. 30 anos. 30 anos. A Yugoslavia... ...a... ...a... ...a thing... ...a... ...atикаção linda襄 legsalina. Sim. E A! ...america... A... ...a... ...a até simulada... ...este A! ...A! A A! A! A A! O americano e... ...a americano, né?! ...a...? separa america, alemã e vaticã vaticã, vaticã também? vaticã, sim em Igoslava tudo, mas com o país como você disse? sim, além de mostrar a história fábrica da Igoslavia agora fábrica produtos 1 cuna 1 euro fábrica 1 euro fábrica 1 euro tudo é vendido tudo é vendido em Igoslavia as fábricas são do Estado e agora para dinheiro não a a fábrica 1 euro tudo é vendido em Kroateia, privada Roas? Sim. E os hotéis no Andriatico. Ah, no Andriatico. Eles dão... Rússianos. Rússianos. Jugoslava... Como se dizia? História é... Jugoslava é... Beleza. Feito... Svoboda, Feito... E a Jugoslava... República. E não, Feito. Não, Feito. Ou... O que eu disse? U Ucrânia? América e... Dois? Imperio. Nato. Nato. Imperio, Rússianos. Imperio, não é? Imperio, Rússianos. Nato, Nato. A gente dizia... Serkov, Rússia? Sim, sim. Serkov, Rússia, Nato. Problem. A Rússia... Núclearno... 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 Turca, neutral. Neutro. Turca. Indija... Rússia. 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 China... Rússia. China... Rússia. Problem. Então, Putin... Inglaterra... 3 segundos... Núclearno... É um bomba... 3 segundos... Inglaterra... Núclearno... Rússia. No time. Nemo... Nemo vremena. Rússia... Rússia... Maybe we will stand for a more... 5 years. 5 years more? Núclearno... Nemačka bombe. Na Alemanha, no Brasil. Sim, sim, sim. Brasil é domorodos, como se dizem domorodos. Austrália é aboridina. E australia é domorodos. Brasil é domorodos? Indígenas. Não, indígenas. Olha, não foi um país. Ah, não. Nacionais no Brasil, mas indígenas. Diferentes tribos. Brasil é um pouco mistério. Maravilha? Sim, maravilha. Eu tenho certeza que não. Não ainda. Você irá para a sala? Você irá para a sala, e depois irá? Ok. Sim, eu gosto muito. Quem é isso? Um Partizani? Um monumento para Partizani? Ou Partizani? Sim, sim. Isso é Spomenico ou não? Sim. Sim? Sim. Estrela. Ah, comunista... Sim, sim. Partizani. Partizani está e comunista está. Sim. A margem? Assim... Estes pessoas mortam aqui. Partizani화am aqui. Partizani é morto. Morderias, que lutam aqui. Aqui, e aqui também, de 1941 até 1945. Ah, as pessoas na Guerra. Na guerra. Na guerra. Na guerra contra o nazismo. Sim, sim. E moram aqui? Não na Alemanha, na Kroatia. Ah, na Ustasi. Kroatia na Ustasi, sim, sim, sim. Muito bonito, sim. Isso é o Kroatiano. Red, white. Red, white. Not white. White, red. White, red. Ustasi. Ustasi. Ah. Ah. E não... A Ustasi? Ustasi, eu sei. A Ustasi... A Nacionalista, de novo. Falou. Ah, como um nazista. Da. A Ustasi, para casa. E o que? E o que? Depressos. Depressos? Depressos, sim. Mas para a casa, o que é preparado, é o Ustasho. Ah, o Ustasho. Sim. Sim, Ustasho. Eu vou escrever aqui. É verdade, é verdade. E agora, isso é o Ustasho? No, não. Não, não é o Ustasho. Os filhos do Ustasho. Os filhos do Ustasho. Os filhos do Ustasho, não é? Ah, sim. Os filhos do Itália. Itália. Oh, Itália, Itália. Itália, sim. Os filhos do... Partizani, Partizani. 35 km. 35 km. Da daqui? Concentration camp? Spomenico. Ah. River Sala. River Sala e Bosna. Ah, Bosna. E o... Concentration camp? Da, Concentration. O Ustasho, Concentration Camp? Da, da, da. Qual é o nome da cidade? Spomenico? Jasenovac. Jasenovac. Das coisas que a viagem nos proporciona, né? Tchau, tchau. Nice to meet you. Tchau, tchau. Thank you. As experiências que a gente vive quando a gente está aberto a sair, né? E realmente explorar e descobrir lugares fora das rotas turísticas, né? Esse tipo de experiência que a gente procura. Esse tipo de experiência que a gente vai trazer aqui no nosso canal. E agora, segue a viagem porque nosso amigo nos indicou um lugar pra gente ir saindo daqui e a gente está indo pra lá agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.